Olá, oitavo ano, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de história desse segundo semestre. A aula de hoje é mais para dar boas-vindas e para nós falarmos a respeito do conteúdo, sobre o que nós vamos estudar, certo? No primeiro semestre, lá antes das férias, nós falamos muito a respeito de história da Europa. Falamos sobre Revolução Francesa, sobre Napoleão Bonaparte, coisas que são de lá da Europa. Agora, no segundo semestre, nós vamos falar sobre o Brasil, tá? Nós vamos trabalhar uma parte muito importante da nossa história, que é chamada de Brasil Império, que foi aquele período que aconteceu logo após a independência do Brasil, tá? E que a gente diz que foi o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. O conjunto desses três momentos é chamado de Brasil Império, tá? Que é o período que nós éramos uma monarquia, tá? Logo após a independência do Brasil, que foi proclamada por Dom Pedro I, nós nos tornamos uma monarquia, na qual Dom Pedro I era o rei e logo depois o filho dele, Dom Pedro II, tá? Então vai ser esse o nosso assunto do segundo semestre. Quem quiser já ir estudando sobre Dom Pedro, sobre a família real, sobre Dom Pedro II, sobre as coisas que aconteceram no Brasil Império, tá? É o período do século XIX. Nesse momento aconteceram muitas coisas importantes pra nossa história, tá? Inclusive a história do Pará também aconteceram várias coisas importantes. E é isso, certo? Eu espero que esse segundo semestre seja muito produtivo pra gente, que nós possamos ter um semestre ainda melhor que o primeiro, tá? Um beijo, aguardo vocês. Um beijo, aguardo vocês. Um beijo, aguardo vocês.